Tantas vezes me perdi Em longos dias, escuros e noites que não fossem passar E tantas vezes me perdi Tentando achar tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar E tantas vezes me preocupei Achando que a vida fosse complicada demais Cego das coisas simples que a gente nem consegue ver Me explicar E tantas vezes eu Tantas vezes eu Sobrevive a tempestade Dias longos, longos longe de você Tantas vezes eu Tentei buscar uma saída Um novo início Começo pelo fim Tantas vezes eu Pensei em desistir Mas percebi que não era ainda dessa vez O amanhã, quem sabe Eu vou conseguir Tanto faz-se Tanto faz-se Tanto faz-se Tanto faz-se Tanto faz-se Como eu não vou saber Tantas vezes eu Tanto faz-se Tanto faz-se Tanto faz-se Tanto faz-se Tantas vezes eu Tentei buscar uma saída Um novo início Começou pelo fim Tantas vezes eu Pensei em desistir Mas percebi que não era ainda Dessa vez O amanhã, quem sabe Eu vou conseguir É preciso recomeçar Pra fazer um novo fim Tantas vezes eu Pensei em desistir